O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. Não tem mais um gato, na hora da despedida. Não tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. A hora da despedida. Não tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida. O ímã tem mais um gato, na hora da despedida.